E se você quer começar o ano bem com o pé direito, essa é a sua oportunidade. Hoje nós estamos aqui no Buritis, um loteamento já liberado para concessão, loteamento cortado por grandes avenidas e com uma infraestrutura completa. Somente esse mês estamos com a entrada facilitada, isso mesmo. Entrar 6% e parcelamento de até 4 vezes. Essa é a sua oportunidade e você está garantindo o seu lote. Arte móveis, a arte de realizar o seu sonho.